Ela fica na posição Esse é o ritmo delas Ela fica na posição Vai! É perereca batendo no chão, batendo no chão, batendo no chão É perereca batendo no chão, batendo no chão, batendo no chão Esse é o novo lançamento, é do MC Bruxão É perereca batendo no chão, ai meu Deus mais que gostoso Ela gosta de ousadia, quase todo dia Ela gosta de chacanagem na duíte de massagem Aí eu lancei, aí eu lancei, vai! É perereca batendo no ovo, batendo no ovo É perereca batendo no ovo, é perereca batendo no ovo É perereca batendo no ovo, ai meu Deus mais que gostoso É perereca batendo no chão, batendo no chão, batendo no chão Esse é o novo acessimento do TTU e sobre o chão Esse é o ritmo delas Esse é o novo aquecimento do teteu e do bruxão Aí, 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 ei Presta atenção, ó Assim é açaí, assim é açaí, ó C3 Música O brabo do YouTube Só o melhor do funk, hein